Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett Esse é o Eduardo Andrade, sucesso com a mulherada DJ Blebett produzindo mais uma braba, confia Na cama essa mina é atos pornô, senta na pica como nunca vi Toma de frente, de lado e de quatro, aguenta firme então toma aí Flexionando em cima da piroca pro DJ Blebett prepara e toma Vou colocando, botando e socando, botando e socando nessa cavalona Vou colocando, botando e socando, botando e socando nessa cavalona Na cama essa mina é atos pornô, senta na pica como nunca vi Toma de frente, de lado e de quatro, aguenta firme então toma aí Flexionando em cima da piroca pro DJ Blebett prepara e toma Vou colocando, botando e socando, botando e socando nessa cavalona Toma e socava, lona, toma O que te bebe chuca a puta pra churrada Esse é o Eduardo Andrade, sucesso pra mulherada Na cama essa mina é a tospornô, senta na pica como nunca vi Toma de frente, de lado e de quatro, aguenta firminha então toma aí Flexionando em cima da piroca pro DJ Blebit, prepara e toma Vou colocando, botando e socando, botando e socando nessa cavalona Vou colocando, botando e socando, botando e socando nessa cavalona Na cama essa mina é a tospornô, senta na pica como nunca vi Toma de frente, de lado e de quatro Aguenta firme, então toma aí Flexionando em cima da piroca Pro DJ Blebit, prepara e toma Vou colocando o botão e socando o botão E socando nessa cavalona Toma essa cavalona Toma essa cavalona Toma essa cavalona Toma essa cavalona O DJ Bebe, chupa a puta pra churrada Esse é o Eduardo Andrade, sucesso pra mulherada